E se tem uma coisa que muita gente me pergunta é por que eu guardo tudo isso aqui de subplaca. Bom, se você também tá curioso, nesse vídeo aqui eu vou te dar três motivos pra você não jogar fora as subplacas que você tira do aparelho. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e hoje eu resolvi trazer pra vocês três motivos aqui ó, pra vocês não jogarem fora essas subplacas que vocês tiram do aparelho depois de fazer a troca. Seja muitas vezes porque ela tá ruim ou seja muitas vezes porque você ainda não consegue trocar o conector que é soldado. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece, se inscreve aqui, porque eu tô sempre trazendo dicas pra quem tá começando, pra quem já trabalha na área e até pra quem já tem muita experiência com conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, uma coisa que eu considero extremamente importante é a gente sempre ter peças pra reposição, seja no caso da placa principal ou também da subplaca. Então esse seria no caso o primeiro motivo pelo qual eu recomendo vocês guardarem a subplaca. Por quê? Porque normalmente na subplaca vai vir um monte de peça que é extremamente importante e que a gente consegue utilizar em outras subplacas. A primeira peça seria no caso o próprio conector de carga. Olha só. Esse conector de carga aqui ó, em alguns casos o que acontece? A subplaca lá dá defeito, mas o conector ele ainda tá bom. Aí o que acontece? Você consegue tá utilizando esse conector pra passar pra uma outra subplaca caso você precise. Ah Renan, mas eu vou transferir um conector usado no caso. Pessoal, muitas vezes o conector aqui ó, original usado, vai ser muito melhor do que um conector novo que vem numa placa paralela. Por quê? Porque esse daqui ele vai ser mais resistente. Então assim, em alguns casos vai ser melhor você utilizar. Sem contar que às vezes na sua região ninguém tem esse conector. Aí enquanto você espera chegar por correio, você pode utilizar esse daqui pro seu cliente não ficar sem o aparelho, ok? Além disso pessoal, na subplaca a gente tem vários outros componentes aqui ó. Só que eu consigo ver ó, o microfone. Bacana? O conector do fone de ouvido, perfeito. Aqui ó, a gente tem as anteninhas do alto-falante. Aqui a gente tem ó, um conector de antena aqui ó, que é muito bom também e quebra bastante isso daqui inclusive. Tem esse outro conector aqui ó, que também é muito bom, tem mais uma anteninha aqui. E aqui se eu não me engano tem um CIzinho de carregamento turbo. Deixa eu verificar. Se eu não me engano é esse daqui ó, o CI de carregamento turbo. Então muitas vezes você pega uma subplaca com defeito, você não precisa comprar outra. Se você tem uma aqui ó, que tá ruim, você pode tirar os pedaços dela aqui e ir colocando no caso na outra subplaca pra você tá recuperando a sua outra subplaca. Lembrando pessoal, que às vezes você não vai recuperar uma outra subplaca. Por exemplo, nesse caso aqui ó, esse microfone é o mesmo microfone da placa principal. Então se o microfone da placa der defeito, eu posso retirar esse microfone daqui e passar pra placa. Ou muitas vezes esse conector aqui ó, é o mesmo tanto na subplaca quanto na placa principal. Então se esse conector aqui der defeito na placa principal, muitas vezes eu posso retirar de uma subplaca ruim e passar pra placa principal e assim volta a funcionar também, perfeito? Bom, dito isso então pessoal, esse daqui é o primeiro motivo pelo qual eu recomendo vocês sempre, sempre, sempre guardarem uma subplaca que vocês tenham retirado de um aparelho, ok? Ah Renan, e qual que é o segundo motivo? O segundo motivo pessoal, seria no caso pra testar funções. Como assim? Muitas vezes ó, você vem aqui e você recebe uma subplaca que ela tá com defeito, você tira e coloca outra subplaca no aparelho. Aí passa mais ou menos um mês e um cliente chega pra você e fala o seguinte, olha só, meu aparelho ele parou de funcionar o microfone, ele não tá pegando nada de som aqui. E agora, quanto é que fica pra trocar isso daqui? Só que muitas vezes você não sabe se o defeito é na subplaca ou se o defeito pode ser na placa principal. E tem gente que mora muito longe do fornecedor. No meu caso, o fornecedor é perto, então é muito mais válido eu pegar uma subplaca e testar. Mas tem gente que mora 3, 2, 4 horas do fornecedor. Aí imagina só, você pegar um percurso de 4 horas pra comprar uma subplaca, colocar no aparelho e o microfone não funcionar. Muitas vezes não vale a pena. Então justamente por isso ó, se você tem aqui ó, uma subplaca que não carrega, você pode testar a função do microfone. Ou se você tem uma subplaca que não funciona no microfone, você pode testar a função do alto-falante e assim por diante. Então muitas vezes você consegue fazer um diagnóstico ali de um defeito, sem precisar no caso ter uma peça nova. Você pode ter uma peça ruim, mas que estejam funcionando algumas funções no caso. Pessoal, ter subplaca assim já me ajudou demais. Por quê? Teve uma vez que um cliente trouxe pra mim um aparelho que ele não funcionava o fone de ouvido. Você conectava e ele não lia de jeito nenhum. Aí eu pedi uma subplaca no fornecedor, coloquei e não funcionou também. Então eu já tava achando que era um defeito na placa. Só que daí eu tinha uma subplaca ruim. Eu peguei essa subplaca, conectei no aparelho e funcionou o fone de ouvido. Ou seja, aí eu já sabia que o defeito na verdade era somente na subplaca. Então com base nisso, a gente consegue fazer alguns diagnósticos de defeito, que às vezes a subplaca do fornecedor acaba deixando na mão. Então esse é o segundo motivo pelo qual eu recomendo aqui vocês guardarem subplaca, porque dá pra testar um montão de função, perfeito? E bom, agora pessoal, o terceiro e último motivo é porque no caso você consegue comparar valores. Como assim? Muitas vezes você recebe aqui ó, uma subplaca pra você fazer o reparo. Vamos supor que esse aparelho... Deixa eu pegar um outro aqui. Vamos supor que essa subplaca aqui ó, ela estivesse me dando sinal de alta temperatura. Aí eu vim aqui ó, deixa eu vir aqui. Arrumar isso aqui pra vocês. Aí eu vim aqui e eu medi, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Qual, 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 qual. Eu medi esse resistor aqui ó. E quando eu medi esse resistor aqui, ele me deu 50K. Só que daí eu não sei se o valor tá certo. O que que eu posso fazer? Eu posso pegar uma outra subplaca, que é uma subplaca que está boa. Na verdade assim, a subplaca tá ruim, não tá carregando, mas ela tá funcionando pelo menos no resistor. E eu consigo vir aqui ó, e medir a resistência desse resistor, pra ver se ele vai dar 50K também. E aqui ó, ele tá dando ó, o total de 100K. Então se em uma placa ele deu 50 e na outra ele deu 100, e eu sabia que essa subplaca aqui ó, o único defeito dela era no conector, eu já sei no caso que o defeito pode ser esse resistor. Aí eu posso tirar esse resistor daqui e passar no caso pra minha outra subplaca e assim recuperar a subplaca. Assim como pessoal, muitas vezes eu consigo medir vários outros valores. Por exemplo, eu posso medir ó, o conector do fone pra ver se o valor tá certo. Posso medir o valor em condução reversa desses componentes aqui. Tudo que eu tenho que fazer é pegar essa subplaca e conectar na placa. A renda mais ela tá sem conector. Pessoal, embora ela esteja sem conector, ela ainda vai ter valor em condução reversa em todo mundo aqui. Inclusive nessas trilhas aqui ó, ela também vai ter valor em condução reversa. Então se você medir um conector, aí você pegou essa outra subplaca e foi medir o mesmo conector e deu valor diferente, você já sabe mais ou menos em qual trilha tá o seu defeito. Então muitas vezes é bom a gente ter aqui ó, essas subplacas ruins, porque a gente consegue comparar vários valores e consegue saber qual trilha que tá alterada ou qual componente que tá com defeito. Bacana? Então só pra repassar aqui pra vocês, os três motivos pelos quais vocês devem guardar subplacas ruins são Primeiro, pra que você consiga aqui ó, aproveitar componentes, tirar um conector de fone, tirar um microfone, tirar um conector de carga, tirar um conector FPC, entre outras coisas. O segundo motivo é porque muitas vezes você consegue testar funções. Você consegue aqui ó, testar um alto-falante mesmo que o microfone não funcione e assim por diante. E o terceiro e último motivo é porque você consegue comparar valores em condição reversa, pra saber qual é a trilha que está alterada ou qual trilha está apresentando defeito, ok? Bom, dito isso pessoal, eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado bastante vocês, eu quero que vocês comentem aqui embaixo pra mim, quem é que guarda a subplaca e quem vai começar a guardar a partir de hoje? Comenta aí, Renan, eu não guardava, mas agora depois desse vídeo eu vou começar a guardar. Ou, Renan, eu já guardava e agora eu vou continuar guardando porque eu sei que é muito útil. Bom, dito isso, agora eu te vejo lá no próximo vídeo e espero que você tenha gostado. Até lá, hein? Tchau, tchau.